Poster boy, gente, essa expressão, vou botar aqui, pode ter poster girl também, depende, é a man who represents a specified, então, um homem que representa, né, a specified quality or cause, então, uma causa ou qualidade específica. Então, vamos supor, vamos dizer, o embaixador, o garoto propaganda, né, poster boy, então, poster boy é garoto propaganda, né, então, poster boy é alguém que representa uma causa, uma qualidade ou, né, uma ação, né, a gente pode ter poster girl também, que daí, no caso, aqui seria a woman, então, daí uma mulher que represente a identidade, então, their AIDS, poster boy, seria, tipo, o garoto propaganda da AIDS, tipo, o garoto que vai ilustrar a causa do combate à AIDS, vamos dizer assim, né, pegar, ou que vamos reduzir o Freddie Mercury à causa da AIDS, né, e ele não quer isso. Their cautionary tale, e ele fala, ó, cautionary tale, essa expressão, gente, vocês vão encontrar em vários filmes, tá, cautionary tale é a tale, a tale que é uma história, tipo, um conto de fadas, uma fábula, então, a tale told to warn its listener of a danger, já vou explicar, então, uma fábula, né, contada, pra prevenir, pra alertar quem tá escutando, né, o ouvinte de algum perigo, então, seria uma fábula pra alertar alguém, tipo, ó, como a gente conta pras crianças, né, quando a gente conta historinhas, ai, não aceite coisas de estranhos, tipo, ou, o lobo mau, não confia em estranhos, que é o que aconteceu com o lobo mau, chapéuzinho, então, a gente, uma história que nós contamos pra prevenir alguém, alertar alguém sobre alguma coisa, né, então, their cautionary tale, então, tipo, o Freddie não quer ser usado como essa fábula de alerta, pra, tipo, olha, não façam o que o Freddie fez e peguem a AIDS, vamos dizer assim, né, então, ele não quer ser essa pessoa.